Vamos voltar lá para o terminal da Praça A? Vamos saber com a Larissa como é que está agora? Você já mudou um pouquinho? Você já diminuiu o fluxo? Larissa, 7h03 da manhã, mudou alguma coisa aí? Diminuiu um pouco o fluxo de passageiros, né Manuela? Mas a gente sabe que a cada eixo em Anguera que estaciona aqui na base do terminal Praça A, as pessoas vão descendo e aí começam a lotar mais uma vez aqui as plataformas dos ônibus que passam aqui na Praça A. Então a gente percebe que a todo momento chega um novo ônibus, chega também o ônibus do eixo em Anguera e com isso há esse fluxo de mudança de passageiros que vão pegar o eixo e outros que vão vir aqui para as plataformas para poder pegar esses ônibus que vão para outros terminais e outras regiões aqui de Goiânia. A gente acompanha então algumas plataformas, algumas, né, mais vazias e outras que já lotaram de novo. A gente vai acompanhando aqui para mostrar como é que está a situação. Essa mesmo que o Sérgio está mostrando, eu vou até dar uma olhadinha aqui, ó. É o 401 Circular que passa pela Praça Walter Santos, região do setor Coimbra, aliás. A gente mostra então um alto fluxo de passageiros. Vamos conversar com o pessoal aqui para saber qual que é a rotina dessas pessoas. Bom dia, tudo bem com a senhora? A senhora pega esse ônibus aqui há quanto tempo? Há 13 anos. E me conta, nesses 13 anos, algo mudou? Como que é a rotina da senhora? Para mim, continua na mesma. Nada de melhoria. Coisa que deveria acontecer já há muito tempo, né? Nenhuma melhoria até o momento. A senhora vem de qual setor e vai para onde? Eu venho do residencial Monte Pascoal e vou para o setor Coimbra. Monte Pascoal é aqui em Goiânia mesmo? Isso, Goiânia. Quanto tempo essa viagem de ida? 13 anos. Não, mas eu estou falando o tempo de viagem. A senhora vem de um ônibus, desce, pega outro aqui? Eu saio de casa 15 para as 6 e agora que eu cheguei aqui. Você tem que chegar a que horas? 8 horas. Vou deixar ela tentar pegar o ônibus aqui. Boa viagem para a senhora, obrigada. E aí você percebe, Manuela, chegou, encostou, o ônibus pessoal já corre para tentar embarcar nesse ônibus da linha 401, o circular que passa pela Praça Walter Santos. Então você vê que são pessoas que estão aqui há anos nos mesmos pontos, dependendo do transporte coletivo. E é como você bem disse na nossa outra entrada, Manuela, não é por escolha, porque as pessoas precisam, né? É uma necessidade as pessoas estarem aqui para poder entrar nos ônibus, irem para o seu local de trabalho, outros de estudo, né? Alguns vão para consultas médicas e toda essa rotina. Olha só, a gente percebe que é um deslotado, lotado mesmo, pedir para o Sérgio só tomar cuidado aqui que estão chegando novos ônibus aqui de outras linhas, para a gente também não ficar no meio e atrapalhar. Mas olha só como é que é, é todo mundo se apertando para todo mundo caber dentro do ônibus, né? E aí todo mundo conseguir seguir essa viagem, porque se esperar mais um pouco pode ser que chegue atrasado no serviço ou no compromisso que essas pessoas têm. E aí a gente sabe, né, que muitas vezes é difícil, por exemplo, para o patrão entender que a pessoa se atrasou, porque o transporte público, né, estava pesado, estava difícil, porque a gente sabe que às vezes na cabeça de quem? Do empregador, ele pensa, você deveria ter se organizado, se programado melhor, mas às vezes o passageiro tem aquela programação certinha, né? A gente viu lá naquela outra entrada, a passageira que tinha 15 minutos para chegar, ela entrou no ônibus, né? Mas e se esse ônibus quebra, e se esse ônibus é muito cheio, se você não consegue entrar, e se acontece um imprevisto, e se no meio do caminho, enfim, aquele tanto de imprevisto que pode acontecer com qualquer um, né? Agora, para quem está usando o transporte público, a pessoa fica mais sujeita a esse tipo de risco. Por quê? Porque tem que enfrentar esse tipo de superlotação. Olha lá, gente, o motorista dando a ré, olha o jeito que fica difícil para ele, né, assim, tentando fazer de um jeito que não atinja ninguém, obviamente, aí os passageiros vão se ajeitando ali, se ajustando, para o motorista conseguir sair. O espaço é muito pequeno, é muito apertadinho, para os motoristas isso é muito ruim, né? Porque o motorista fica o tempo inteiro também naquela corda bamba, né? Naquela corda bamba, ele tem que entrar ali, ele tem que caber ali, mas ao mesmo momento tem passageiro e ele tem que dar um jeito de resolver o problema. Infelizmente é assim, né? Olha o tanto de gente, olha isso, o tanto, aí o passageiro chega, aí quer ir lá para frente. De verdade, gente, aquilo que eu falei naquela hora de você, de serem organizadas, implantadas, instaladas, né? Aquelas, aqueles, aqueles negócios de metal, para poder fazer o pessoal fazer fila, é uma boa. Só que, só que, com uma fila aí, é um corrimão, né, Ney? Obrigada, é tipo um corrimão, né? Os meninos estão me ajudando aqui. Segunda-feira é difícil, né, minha gente? Para fazer fila aí, você vai conseguir, nesse espaço de plataforma aí, você vai conseguir dar, fazer no máximo uma fila paralela à outra ali, ó, fazer aquela voltinha, né? Você faz uma ida e uma volta ali. No máximo isso, eu acho, talvez três, se for bem estreitinho, três. Mas aí a fila vai lá atrás, aí você tem que ter espaço lá atrás, ó, lá no meio do terminal, porque aí a fila vai, se não ocupar esse espaço aí, vai ficar comprida lá para dentro. Vai ter espaço para todo mundo? Essa é a questão, entendeu, gente? Terminal não tem, não tem. Mesmo que, claro que ninguém vai querer tirar as banquinhas, mas mesmo que ocupe ele aquele espaço onde estão as banquinhas, né, de comida e de tudo, não tem espaço. Não dá. Vai começar a impedir a circulação das pessoas lá no meio. Aí a confusão que tem aí na ponta vai lá para dentro, entendeu, gente? Tem que aumentar, tem que reformar esses terminais todos e ter mais estrutura. Soitado passageiro, né, minha gente? Olha isso, olha isso, ó, 7 e 9 da manhã. Essa é a realidade. Muita gente de máscara, né? Vocês estão percebendo isso? Muita gente voltando a usar máscara, porque Covid está para todo lado, né? Para todo lado, de novo, assim como a Dengue, tá, gente? Então vamos tomar cuidado. Larissa, meu amor, muito obrigada. A gente vai seguir aqui com mais informação. Qualquer notícia pode chamar, tá bom? Se mudar alguma coisa aí também pode chamar que a gente volta com você direto do terminal da Praça A em Campinas.